Fala aí gente, aprenda a guitarra sem enrolação aqui, curso de guitarra Daniel Sherman. Olha, vou mostrar pra vocês aqui os valores dos cursos, tá muito barato. Curso de guitarra completo, clica aqui, bonitinho, bem fácil. Tem mais módulos ainda, aqui eu vou mostrar uma página com os módulos atuais. Olha só, curso de guitarra completo, 91 módulos e apenas 179 reais. E olha só, cartão de crédito, boleto, paypal, débito bancário, samsung, pay, ou seja, dá pra estudar de qualquer forma, comprar de qualquer forma. Curso de cagedica agora é cagedes e tríades, olha só. Também tem mais módulos, vou mostrar aqui a página, olha só. Olha quantos módulos já tem aqui, muita coisa gente, por apenas 39. Forma de pagamento, as mesmas também, cartão de crédito, várias bandeiras de cartão de crédito também. Ok? Então vamos lá, outro curso aqui, bem bacana pra vocês, ó. Curso completo de tríades, pra quem quer entender tríades definitivamente. Olha só, tem mais módulos também, hein? 29 reais, 29 reais, olha só. Olha as bandeiras que vocês podem usar, Master, Visa, América, Elo, HyperK, Hyper, Dynast Club, boleto, paypal, samsung pay. Ou seja, não tem mais desculpa pra estudar curso de blues, ritmos e líquidos. Olha só que baratinho que tá também, tá muito barato. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tem mais módulos também ali, ó. 29 reais, apenas 29 reais. Esse é um curso que vale muito a pena. Olha o outro aqui, de pentatônica maior e menor. Apenas, tem mais módulos também aqui, 19 reais. Todos esses cursos já tem mais módulos, hein? Que eu dei uma atualizada. Olha só o de iniciantes também, atualizei. E olha lá, o curso de iniciantes tem muito mais módulos também. 19 reais, gente. Então não tem mais desculpa. É só ir aqui, curso de guitarra Daniel Sherman. Tá muito fácil. Aprenda a guitarra sem enrolação com o Daniel Sherman. E olha lá. Aprenda a guitarra sem enrolação com o Daniel Sherman. Tchau, tchau.